Olá, meu nome é Dora e vou te ajudar na utilização do aplicativo Defensor IRJ. Hoje, vou te ensinar a consultar seus casos no app, por isso, pegue um papel, uma caneta e vamos lá. Para acessar seus casos, clique em meus casos. Aqui é possível verificar os seus casos. Ativos e outros casos. Clique no caso que deseja verificar. Nesta tela, é possível verificar os movimentos do seu caso e os andamentos do processo. Para falar com a Defensoria, clique em Atendimento e logo em seguida, clique em Falar com a Defensoria. Somente será possível enviar uma nova mensagem após a resposta da Defensoria, ou, se o prazo expirar. Por isso, escreva todas as suas dúvidas de forma clara e objetiva. Clique em Continuar. Selecione uma das opções de acordo com o que deseja tratar com a Defensoria. E clique em Escrever mensagem. Digite as suas dúvidas e o que deseja informar para a Defensoria. Clique em Enviar no canto superior direito. Uma mensagem de confirmação será exibida. Se quiser editar a mensagem, clique em Enão, Quero voltar. Estando tudo certo, clique em Sim, Enviar. Sua mensagem foi enviada com sucesso. Agora você deve aguardar a resposta da Defensoria até a data informada, conforme demonstrado no vídeo. Você será notificado assim que a Defensoria te responder, por isso, ative as notificações no seu celular. Na aba de Notificações, é possível acompanhar todas as notificações do app. Você pode acessar o caso e responder à Defensoria clicando direto na notificação. Neste nosso exemplo, clicaremos em Em Meus Casos. Verifique que não é possível enviar uma nova mensagem, visto que já há um atendimento em aberto. Clique no Atendimento. Caso queira responder ou ainda possua alguma dúvida, clique em Responder. Digite a sua mensagem e clique em Enviar no canto superior direito. Vai aparecer novamente uma caixa de confirmação, caso você queira editar a mensagem. Se estiver tudo certo, clique em Sim, Enviar. E sua mensagem será enviada com sucesso. Você pode conferir o envio em detalhes da conversa. Pronto! Você acabou de aprender a consultar os seus casos no nosso aplicativo. Nos vemos em breve!